Fala galerinha que assiste meus vídeos. Estamos aqui no encontro da Zekar Cusco, só carro brinco daquele jeito. Olha aqui, acabamos de chegar. Já dou de cara com um fuscão desse aqui. Seguro. 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 I'm on my bullshit Fuck what you heard Or you ain't know What you gon' learn I pull up, like what's up Everything on fleek I do it, nice Seven days a week Like oh my, oh my, oh my god I don't do nothing for free You know I gotta charge When I'm done They be like, you better You better You better You better